Sabe fazer um bom marketing? Olha essas fotos. Entendeu por que é importante saber tatuar bem, fazer uma boa fotografia, fazer um bom marketing? Então você precisa saber tirar uma boa fotografia da sua tatuagem, certo? Ei você, antes de continuar com essa aula incrível, eu preciso interromper um minutinho para te fazer um convite especial. Se você sempre sonhou em tatuar, mas não sabe por onde começar, eu tenho a solução perfeita para você. Eu estou te convidando agora para a Semana do Tatuador Iniciante, um curso totalmente gratuito, onde você vai aprender tudo o que precisa para começar a sua jornada dentro da tatuagem. Durante essa semana, nós vamos abordar desde os fundamentos da tatuagem, cuidados essenciais até as técnicas que vão fazer você se destacar no mercado da tatuagem. E o melhor, ao final, você ainda vai receber esse certificado aqui com o seu nome e assinado por mim e também essa apostila completa de tatuagem para garantir que você tatue com segurança e com qualidade. Então não perca essa chance. clica no link aqui na descrição desse vídeo para se inscrever e garantir a sua vaga. Agora, vamos voltar para a aula e continuar aprendendo. Mas antes, já clica aqui no link da descrição e te inscreve. A fotografia é a prova de um trabalho bem feito, como eu costumo dizer. E mais do que a prova disso, eu trouxe o Instagram de dois alunos meus, que é o Felipe Randel. Vendia bolo de pote para entrar no curso. Hoje ganha, está ganhando acho que uns 20, 30 mil por mês vivendo de tatuagem. A Dani Beloto também começou a tatuar do zero comigo. Ambos começaram a tatuar do zero comigo. Hoje vive de realismo pet. Deve estar ganhando aí os seus 15 mil por mês. Até o marido dela era funcionário público. Deixou de ser funcionário público para viver de tatuagem junto com ela. Para você ter ideia, porque viu que a vida dela estava muito melhor que a dele. E olha os perfis dos dois. Olha as fotografias bem tiradas. Olha o padrão. E tudo isso eles aprenderam comigo, tá? E gente, o nono passo para a gente complementar aqui da segmento na aula é aprender sobre cicatrização. Também é extremamente necessário. E cenas fotos virão à frente, tá? Gente, isso daqui é falta de cuidado com cicatrização. É claro que esse pé também, esse pé também eu abusei na montagem aqui, né? Esse pé também teve cagada aí na hora de fazer a tatuagem, provavelmente. Mas pode acontecer de um tatuador fazer uma tatuagem bem feita. Não saber instruir o cliente e dar uma merda desse tamanho, tá? Pode acontecer. Se o cliente fizer, não souber realmente o que ele está fazendo, não souber cuidar direito, não for instruído. E o cliente não é obrigado a não ser sabendo. O tatuador é você. Né? Vai ser você. Você que tem que saber dizer para o seu cliente como ele tem que cuidar. Você que tem que instruir. Quando você vai num médico e faz uma cirurgia, ele te fala como é que é o pós-operatório. Não é você que tem que adivinhar. E você tem que seguir o pós-operatório. Porque não adianta ele ter feito a cirurgia direito. Se você não cuidar no pós-operatório, vai dar merda. Tatuagem é igual. Não adianta o tatuador ter feito a tatuagem direito. O cliente não cuidou no pós, vai dar merda. E a obrigação do tatuador é falar para o cliente como tem que cuidar. Certo? Então, você tem que entender sobre cicatrização. Para saber passar as instruções corretas para o seu cliente. Para saber lidar com qualquer interocorrência que o seu cliente tiver. E a prova disso, né? Que além de tudo, é que não é só para evitar problemas. É para ter uma tatuagem bonita e rápido. E uma cicatrização saudável, tranquila. Então, a Rayane, ela postou lá na comunidade. Vim aqui mostrar para vocês essa cicatrização que eu amei. Foto recém feita versus foto e vídeo dela cicatrizada. Não perdeu absolutamente nada de tinta. Porque muitos tatuadores têm esse problema, né? Tatua perde tinta para caramba na cicatrização. Porque não sabe mandar cuidar direito. Agora sim, eu sei que estou fazendo tudo certo. Muito obrigada por tudo, Renata Jardim. Vocês percebem que ela não agradeceu nesse post porque está tatuando direito? Ela agradeceu porque aprendeu a cuidar direito da cicatrização. Olha que doido. Então, você entende a importância de saber cuidar direito de uma tatuagem? Instruir o seu cliente da maneira certa? Ela está feliz porque ela aprendeu sobre cicatrização. Muito além da tatuagem, tá? Esse é o nível de importância que você precisa entender sobre cicatrização. E o décimo passo que você precisa saber para viver de tatuagem, gente, é entender de marketing. E, gente, entender de marketing é importante pelo seguinte motivo. Imagina que a tua mãe ou a tua avó faz o melhor bolo do mundo. Ela poderia estar rica, riquíssima, vendendo bolo para o mundo inteiro. Só que ela nunca divulgou que ela faz esse bolo. E aí ela nunca vai viver de vender bolo. Ela nunca vai ganhar dinheiro pra caramba vendendo bolo. Só você vai comer aquele bolo. Agora, imagina que a sua mãe ou a sua avó fazem o melhor bolo do mundo. E alguém que entende de marketing descobre que a sua mãe ou a sua avó fazem o melhor bolo do mundo. E essa pessoa diz, deixa comigo que eu vou cuidar do marketing da tua mãe ou da tua avó. E ela sai divulgando esse melhor bolo do mundo pro mundo inteiro. O mundo inteiro vai saber que esse bolo existe e vai querer comprar. E a tua mãe ou a tua avó vão ficar ricas vendendo bolo. Você entendeu que, nos dois casos, o bolo é o mesmo. O bolo é exatamente o mesmo. Gostoso igual. A diferença, nos dois casos, pra deixar a tua mãe ou a tua avó ricas de vender bolo, é o marketing. Então, não adianta você fazer um trabalho perfeito. Não adianta você fazer a melhor tatuagem do mundo. Se você não tiver um marketing bom, ninguém no mundo vai saber que você faz a tatuagem mais bonita do mundo. Essa é a importância do marketing. É aí que ele entra. Entenda uma coisa de uma vez por todas, que a galera confunde. Até mesmo a mim. Muita gente, muitas vezes, já me falou que eu sou marqueteira. Porque eu faço um bom marketing das minhas tatuagens, do meu trabalho. E isso é primordial pra qualquer trabalho, gente. A Coca-Cola é conhecida porque tem um bom marketing. Porque não adianta a Coca-Cola ser só gostosa. Faz mal? Faz. Mas é gostosa. Se não tivesse um bom marketing, não era conhecida. Tá? O que que acontece? Se você não divulgar o seu trabalho, você não vai ser reconhecido. Ponto. E, ah, eu sou marqueteira. Nunca me ofendeu ser chamada de marqueteira. Pelo contrário, eu tenho orgulho de ser chamada de marqueteira quando falam. Por quê? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei levar o meu trabalho até as pessoas, até os clientes. E eu tenho orgulho quando falam, quando percebem que eu sei fazer isso. Por quê? Porque consigo lotar minha agenda, consigo ter um monte de cliente, consigo cobrar bem, consigo viver de tatuagem. Não é isso que você tá buscando aqui? Agora você tem que fazer uma tatuagem e escondê-la do mundo só porque é arte? Não. Então, tenha orgulho do seu trabalho e mostre ele. E o principal, que todo mundo confunde, tá? Tem gente que fala que eu sou marqueteira, meio que dando a entender que eu tenho um bom marketing e que isso é que resolve a minha vida. Gente, entendo uma coisa. Se você faz um trabalho bom e bota um bom marketing em cima, o mundo inteiro vai saber que você faz um trabalho bom. Agora, se você faz um trabalho bosta e bota um bom marketing em cima, o mundo inteiro vai saber que você faz um trabalho bosta. Marketing bom não salva trabalho bosta. Então, se alguém te chamar de marqueteiro, mas a tua agenda estiver lotada, tá tudo certo. Tenho orgulho do que você tá fazendo. Agora, se você for um bom marqueteiro, mas a tua agenda tá vazia, é porque a tua tatuagem tá uma bosta. E não adianta um marketing bom que não vai salvar. Você tem que fazer as duas coisas. Tatuar bem e ter um bom marketing, tá? E, gente, ter um bom marketing é saber o que postar, quando postar, que jeito postar, como que você vai fazer. pra manter uma rede social, pra manter um Instagram, um Facebook e conseguir fazer chegar nas pessoas e convencer os clientes e as pessoas que elas devem tatuar com você, tá? Isso é fazer um bom marketing. Gente, esses meus dois alunos, voltando de novo no exemplo do Felipe e da Dani, não sabem fazer um bom marketing? Olha essas fotos. Entendeu por que é importante saber tatuar bem? Ó, vamos lá. Criar arte, fazer... Saber tatuar bem, fazer uma boa fotografia, fazer um bom marketing. E cuidar na cicatrização, porque se tivesse dado menos na cicatrização, né, não dava boa foto também. Então, gente, entende a necessidade de tudo isso? Olha a prova aqui. A Rai, uma aluna minha, me mandou no direct. Renata, graças a ti hoje eu tô conquistando tudo o que eu sempre quis. Hoje vejo a minha carreira crescer ainda mais. Quando eu comecei o curso eu tinha apenas 2 mil seguidores e hoje eu tenho 4 mil. Sei que não é muita coisa, mas um dia chego lá. Minha agenda tá praticamente lotada e os trabalhos não param de vir. Minha renda triplicou e eu só tenho a agradecer. Foi o melhor investimento da minha vida. Tô expandindo o meu estúdio, fazendo tudo do jeitinho que eu sempre quis. Todos elogiam o meu trabalho e eu me sinto cada vez mais realizada. Tô vivendo coisas que nunca jamais sonhei na minha vida. E pra completar, a Marjorie. Marjorie é aluna minha também, tá? Oi, prof. Hoje eu alcancei meus 7 mil seguidores. Há menos de 2 anos antes do curso eu tinha menos de mil seguidores. A maioria hoje são clientes. Fim do ano passado inaugurei meu estúdio que cresce a cada dia. Esse mês comprei mais móveis, a Super Maca e o Super Apoio. Tatuo todos os dias e sempre tem um mês na frente agendado. Pra quem começou com 180 reais no primeiro mês, que foi o que ela ganhou no primeiro mês de vivendo tatuagem, tá? Agora é sempre no mínimo 25 mil a 33 mil por mês. É um sonho viver disso tudo. Acabei de chegar de 12 horas tatuando e tô assistindo a jornada. Nunca perco nada. Tô só pelo nosso encontro, o encontro dos alunos que vai rolar. Obrigada por ser essa professora fantástica e pessoa maravilhosa. Gente, entenderam a importância do marketing? Não é só um bom trabalho. Tem que ter marketing junto, tá? Então depois que termina a tatuagem, precisa fazer mais alguma coisa? Sim, três coisas. Fotografia, cicatrização e marketing. Você tem que entender dessas três coisas também. Revisando tudo isso que eu falei, o que é o mapa basicamente? Mas calma aí que eu ainda vou falar do livro de sorteio de todo o restante, tá? Vou só revisar aqui o que você tem que entender pra viver de tatuagem. Qual é o mapa? Escolha da referência e criação. Escolha bem uma referência, cria uma arte bonita. Vai pro segundo passo. Decalque, aplicação de decalque. Tira um decalque bonito, aplica ele direito na pele. Monta uma boa bancada. Com muita biossegurança pra não correr risco nenhum aí. Entende dos materiais e equipamentos que você vai usar pra fazer uma boa tatuagem. Entende das melhores posições que você precisa pra tatuar bem. Pra você e pro seu cliente. Treina todas as técnicas que você precisa saber pra conseguir pro próximo passo, que é fazer tatuagem na prática. Vai pra prática das tatuagens mais na pele artificial, que é pra não fazer cagada na pele dos outros. Entende de fotografia, que é pra tirar boas fotos dos seus trabalhos, porque sem boas fotos você não consegue divulgar. Entende de cicatrização, porque não adianta a tatuagem ficar bonita no dia e uma bosta depois. Entende de marketing, que é pra fazer o seu bom trabalho, chegar até os seus clientes, tá? E, gente, sabe por que eu acredito nesse mapa? Porque quando eu comecei a tatuar, eu trabalhava em um mercadinho pra ganhar um salário mínimo. Nessa época, gente, eu não tinha condição nem de viajar. Eu não sonhava nem em ter uma casa própria, muito menos ter um carro decente. E foi, gente, exatamente esse mapa que eu te mostrei aqui, que me possibilitou ter a casa própria dos meus sonhos, ter o meu carro e ter a minha independência financeira, ter a independência que eu tenho hoje. E lembra disso, gente, não existe dom. Existe um método, uma receita, que qualquer pessoa pode aplicar e pode ter resultado. Assim, gente, como todos os meus alunos que hoje faturam, gente, de 5 a mais de 20 mil reais por mês com tatu. Tem aluno que fatura 30. Tem aluno que fatura 30.